Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim, Brotaíza está aqui mais uma vez para fazer a nossa atividade. Atividade essa hoje, onde a gente vai explorar os sentidos. Todo mundo sabe que nós temos cinco sentidos, né? O tato, o olfato, o paladar, a visão e a audição. Sim, é através desses sentidos que nós percebemos e sentimos o mundo, principalmente os bebês e as crianças, né? E é uma atividade dessas que a gente vai estar explorando, aguçando, incentivando, desenvolvendo um desses sentidos, que é o olfato. Isso! O nosso narizinho. Cadê o seu narizinho aí, hein? O nosso narizinho é muito importante. É através deles que nós sentimos o cheiro e também o gosto, sabia? É! Através do cheirinho a gente também percebe o gosto quando a gente põe um alimento na boca. Bom, o que a gente vai precisar para essa aula hoje? Separei algumas coisas aqui que eu tenho na minha casa e vocês separam aí o que vocês têm. Coisas de cheirinho bom, né? Porque cheirinho ruim ninguém gosta de sentir, né? Eu não gosto de sentir cheirinho ruim. Apesar que tem diversos cheiros, diversos tipos de cheirinho, né? Tem cheirinho ruim, tem cheirinho bom, né? Mas eu separei coisas cheirosas, coisas gostosas. O que que é, Prô? Já vou explicar. O que vocês vão separar aí que vocês podem estar utilizando. Primeiro, utilizem coisas que não vai fazer mal para a criança ao cheirar, tá bom? Tem coisa que é muito forte, né? Que não dá para ficar cheirando. Ah, tem uma coisa que a gente sente o cheiro muito ultimamente? Alcool gel, não é verdade? Tem álcool gel que tem cheirinho, tem álcool gel que cheira álcool mesmo. Também é uma maneira de estar explorando, só que não fica cheirando muito de perto. E é muito forte, tá? Então, cuidado. O que que eu separei aqui, ó? Fruta, piquei uma banana. Ai, que cheiro maravilhoso! Dá até vontade de comer. O cheiro faz a gente sentir fome também, não é verdade? Separei aqui essa frutinha, ó. O limão. Vocês conhecem o limão? O que que vocês podem fazer? Vocês podem dar uma raladinha assim, ó. Ou cortar ele ao meio e dar para a criança cheirar. Hum, cheirinho de limão. Então, frutas. Frutas dá para colocar. Vocês podem pegar a goiaba, que tem um cheirinho mais forte, não é verdade? A laranja, a mexerica, que tem um cheiro bem marquente. Que é um cheiro gostoso de sentir, tá bom? Depois, eu peguei aqui esse tempero, o orégano, que a gente usa em casa. Que usa na pizza. Olha que engraçado. Você pode estar falando para a criança que o cheirinho do orégano lembra alguma coisa que ela gosta de comer. Quem que não gosta de pizza? Quando a gente sente o cheirinho do orégano, já vem logo na cabeça. Ai, pizza! Né? Por causa do orégano. Separei aqui, ó. A canela. Um pauzinho de canela, que já está dentro do potinho, ó. Maravilhoso esse cheirinho. Eu adoro. A canela também é utilizada na culinária. Para doces. Principalmente para doces. Às vezes, para balas, para chiclete. É muito gostoso. Tenho aqui também, ó. O café solúvel. Quem que não gosta de um café? Hum, que delícia! Ai, que cheirinho bom de café! É, o café. Vocês podem também estar pegando o café que vocês têm aí em casa. Eu estou usando o café solúvel aqui, ó. Que legal! Vocês podem usar o cafezinho aqui, vocês... O café é em pó. E também um cheiro gostoso. Cheiro de perfume, ó. Ai, que delícia! Cheiro de perfume. Esse perfume aqui é de criança, tá? É uma delícia ele. Eu adoro. E tem também outros tipos. Tem o cheirinho do desinfetante, que a gente passa na casa, né? E para ficar mais legal essa atividade, toda essa curiosidade da criança, vocês podem vendar os olhinhos dela. Sim! Você pode até apresentar para ela, primeiro, o que vocês vão usar. E depois você pode estar vendando e dando para ela cheirar. Primeiro você apresenta e depois você vai vendar os olhinhos dela e vai falar Que cheiro é esse? E ela vai ter que adivinhar. Que cheiro é esse? O que será que é? E assim vocês vão fazendo. Pode ser o outro adulto que pode adivinhar. Convida a criança a participar, interagir com vocês. É super legal e importante. Como eu falei, os sentidos é a percepção do mundo. É o jeito que as crianças percebem, conhecem. Quanto mais a gente explora, melhor o desenvolvimento delas, tá bom? Ah, e outra coisa. Cuidado com as coisas que não podem ficar cheirando. Que é muito forte, pode fazer mal, tá bom? Muito cuidado. Separa as coisinhas gostosas aí. Cheirinho bom. Vocês podem até brincar. Hum, que cheirinho de pum. Que isso é tão bom. Que cheirinho de chulé. Que tem os cheirinhos ruins, como eu falei também. Mas cuidado com outros cheiros, tá bom? Eu vou prejudicar aí a criancinha. Espero que vocês tenham gostado. E logo, logo estarei de volta. Um grande beijo e até...